Ter os cabelos bem tratados não é para qualquer um, mas ele transforma qualquer cabelo num cabelo bem executado. Eu estou falando do coafer, amigo meu há muitos anos, Tony Rego, bem ali em Ipanema. Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Simpática. Bom, hoje vamos dar um trato no meu cabelo com o Tony, esse coafer que há mais de 40, ou sei lá, talvez até mais, que ele enfeita as cabeças coroadas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Vamos conhecer o salão. Olha que já está aqui, Tony, tudo bem? Que prazer, invadindo a sua área. Nossa, invadido não, é um maior prazer receber vocês. Vamos dar um trato no seu cabelinho hoje? Eu tenho jeito? Claro. Você me transforma em Vera Ficha? Vera Ficha é ruim, mas que você vai ficar bem, vai. Ou Cida Moraes? Cida Moraes, ô amigo, você vai ficar bem. Vou ficar muito louro, não é? Não, um pouquinho mais. Talvez Ionar Magalhães, vou ficar moreno, não? Será? O que você prefere? Segredo, não é? É o segredo, você vai ver já já. Gente, é isso aí. Esse grande coafer vai dar um trato no meu cabelo, que pode dar um trato em você também. Tony, quantos anos de coafer? 40. Rio e São Paulo? São Paulo, Rio, que eu vim pra cá tem, na verdade, 36 anos. 30 no meu salão. Você passou pela televisão do Rio de Janeiro? Na Globo eu fiz muita coisa, na rede TV, revistas, capas de revistas. Políticos ou políticas? Não. Quem é mais problemático, o homem ou a mulher, quando senta naquela cadeira? Não, não tem problema. A gente trabalhando legal, você curtindo, fazendo o que você gosta, eu acho que todo mundo deixa os problemas longe e fica feliz pra caramba. Tanto é que é um subsolo, em frente à Praça General Osório, que se aguentar 30 anos é bem legal, as pessoas com certeza saem felizes. Você é adepto à peruca ou a aplique? Não. Você não concorda? Nem um pouco. Por quê? Você acha que não é uma coisa natural? Uma peruca nunca é, a não ser que seja uma extensão, um mega rec, aí dá uma naturalidade bem melhor do que a peruca, ou a peruca inteira, ou meia, meio aplique, eu não gosto. Bom, está esfriando e a tendência para o inverno? Em termos de cor? Cor. Corte. Bom, corte, a mulher brasileira adora um cabelo comprido, né? Mas eu sou muito adepto de um cabelo curto, mesmo no inverno. Jovem e adulta, depende de idade, qual que é a idade? Desde que fique bem no rosto, que combine com a pessoa, eu acho hiper válido. Todo mundo tem que ser feliz com o seu corte, curto ou comprido. As crianças agora estão com uma imagem adulta, você concorda com isso? Vão a cabeleireiro, fazem unha, não é isso? Não, eu acho que criança tem que ser criança, né? História de maquiar, pintar unha, é um mimo meio antecipado, desnecessário. Depois dos seus 15, 18, você vê criança querendo pintar cabelo, meu Deus, não existe, faz mal para o organismo. Bom, o Tony encontrado sempre aqui em Ipanema é de segunda ou de terça a sábado? Terça a sábado, das 11h às 8h, 9h, não tem hora para sair. Corte, tinta, o que quiser? Só corte e tinta, e maquiagem. Maquiagem também? Maquiagens, casamentos, eu e Jaime, que estamos juntos aqui, nós fazemos a mesma linha de trabalho e há muitos anos, então quer dizer, um complementa o outro, se eu não puder ele atende, se ele não puder eu atendo, enfim, é uma união legal que está acontecendo agora há pouco tempo, novamente. Bom, telespectadores, vamos à transformação. Eu sei que ele vai conseguir, e você, não troque de canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto